Fala galera, eu sou o Laranja e esse é o Cup Toodles com mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou fazer aqui o Hanagaki Takemichi do Tokyo Revengers. Pra quem não conhece, esse mangá é um dos que tá mais bombando lá no Japão. Então ele consegue fazer um personagem muito bacana aí, beleza? Vou começar aqui com uma elipse simples, tá? Vou traçar no meio e vou definir aqui essa linha pra linha dos olhos, tá? Ele tem um olho bem grande, então eu já posso definir minha segunda linha mais ou menos nessa altura aqui, beleza? Então vamos aqui pra mandíbula. A gente começa aqui, ó, mais ou menos com mais diagonal. E aí já vem logo pra uma outra diagonal que vai já formar o queixo aqui, beleza? Vou fazer isso do outro lado também. Aqui no queixo dá uma leve arredondadinha. Mas nada muito largo não, tá? Dessa forma, beleza? O Takemichi é bem orelhudo, tá? Então você pode dar um volume maior assim pra orelha, ó. Tipo assim. Lembrando que eu tô fazendo aqui a versão do mangá, tá? Tem algumas características mais próprias do autor que no anime não foi passado, tá? Detalhe da orelha aqui, ó. A gente vai fazer essa curva. Até aqui, ó. Uma curvinha pra dentro. Dá uma escurecida aqui embaixo. Aqui mais uma curvinha. Agora uma pra cima. Mais duas dessa forma. E aí só o miolinho aqui. Beleza? Fechou? Agora vamos pros olhos, que é uma parte muito importante do Takemichi, né? Até é bem comentado dentro do mangá. A gente vai começar aqui com a sobrancelha, ó. Você vai fazer bem inclinado mesmo, dessa forma. Aqui no final dela, ela vai dar uma afinadinha, tá? E ela vai começar aqui bem quadradona assim mesmo, ó. E dá essa afinada desse jeito. Então... Ela fica mais ou menos assim. Beleza? Aqui se você quiser fazer um tracinho só pra dar um volume assim nos olhos, fica legal também. E o olho em si é um formato mais ou menos assim, ó. Você vai fazer uma leve curva aqui. Vai descer outra diagonal aqui. E vai fazer essa curva aqui embaixo, ó. Desse jeito, tá bom? Sempre em volta dos olhos, como ele tem um olhar muito intenso, a gente coloca esses tracinhos em volta aqui, tá? Geralmente embaixo. Aqui do lado também, beleza? A pupila dele é bem grande. Sempre em um formato mais ou menos assim, ó. Não chega a ser um oval, tá? Um oval meio quadrado, assim. E no mangá, geralmente ela é mais grossa, assim. Na ponta, né? Desse jeito. Sempre tem um brilho ou mais de um, tá? Geralmente tem mais de um pra destacar bem o olhar dele, tá? E bem aqui no meio tem a pontinha preta. Desse jeito, beleza? Aqui em cima, claro, a gente vai dar uma engrossada, como sempre, né? Na pálpebra de cima. Desse jeito, beleza? Eu vou fazer o outro lado e eu já volto. Beleza, galera? Agora vamos pro nariz, que também é um ponto bem importante. Não pelo nariz pela dificuldade e tal, mas pela arte final que o autor usa. Você vai ver mais ou menos aqui, ó, no final da orelha. Geralmente, quando visto de frente, ele faz só os dois tracinhos assim, estilo Naruto e outros que a gente já viu aqui no canal, né? Mas o que ele mais destaca é isso daqui, ó. Ele faz uma curvinha em volta do nariz e desce dessa forma aqui, ó. Essa é a arte final que ele usa no nariz. E, geralmente, se ele não faz isso, quando o desenho tá maior assim, ele detalha com os tracinhos assim pra baixo, tá? Esse é um ponto bem marcante no traço do Ken Wakui, que é o autor, tá? Beleza? Daqui vamos pra boca. O Takemichi, se não tá chorando, ele geralmente tá com a boca mais séria assim, né? Então a gente vai praticamente só fazer uma engrossadinha aqui na ponta. E seguir com uma reta mesmo, uma cara mais séria, tá? Dessa forma assim, ó. E a marca do base aqui embaixo, tá? No Nangá, geralmente, isso daqui também é feito um... Parecido com o nariz ali. Um volume pra essa sombra. E uns tracinhos assim pra dar a arte final, beleza? Basicamente é isso, tá? Agora vamos pro cabelo. O cabelo também dele não tem segredo. Eu vou fazer o cabelo dele na gangue aqui, tá? Então, você vai fazer uma curva assim, ó. Os dois lados, uma curva e uma reta. Pra dar o volume do cabelo lambido pra trás aqui do lado, né? Daqui a gente vai dar o volume assim, ó. Vem um pouco pra dentro. Agora eu vou ali definir a testa lá em cima, tá? O cabelo dele é tipo um moicano. Aqui de novo, venho pra dentro. Volto ali. Tá feito aqui a lateral do nosso cabelo, beleza? Aqui do lado, você pode fazer vários traços assim, ó. Pra mostrar que o cabelo tá lambido ali mesmo, tá? Até aqui em cima, assim, que é onde começa o topete dele. Faz uns traços assim, um vai e volta assim, ó. E tá feito, beleza? Aqui na frente é bem importante. Ele sempre tem uma mechinha caída assim, ó. Então, você faz isso daqui que é uma parte bem marcante do penteado dele, tá bom? Vou puxar um pouco pra baixo pra você ver melhor. Aqui a parte de cima é o seguinte. Você vai basicamente fazer um... Como se fosse um moicano, tá? Só que esse moicano, ele é dividido em várias mechinhas menores. No anime, isso daqui é bem mais simplificado, tá? Aqui ele detalha mais, assim, no mangá, com mais traços, tipo esse. Mas você vai basicamente fazer umas mechas grandes assim, ó. No final, terminar com uma curva indo pra algum lado, tá? E aí você vai fazer isso várias vezes, ó. Pode terminar pra dentro, pra fora. Não tem segredo, não. Basicamente, tá pronto, beleza? Agora vamos aqui pro corpo, só pra definir melhor no... No vídeo aí. E aí você vai fazer, ó. Então basicamente é isso galera Se vocês não leram aí o Tokyo Revengers Eu recomendo demais, é um mangá muito top Espero ter ajudado vocês a ter desenhado o Takemichi Uma coisa que é bom destacar aqui A questão do pescoço, esse pescoção grandão aqui É assim mesmo, tá? O autor é uma das marcas dele também De fazer os caras bem pescoçudos Então se você está preocupado em ter ficado pescoçudo É assim mesmo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, se inscreve no canal e deixa o like também Que ajuda demais aqui O YouTube não manda vídeo pra ninguém, beleza? Então ativa o sino aí Eu vou ficando por aqui, um abraço e... Fum! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja Por favor, aperte Ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho Muito obrigado E aí E aí